A palavra descentralizar já foi bandeira que elegeu muita gente. Quem seria contrário, por exemplo, a ter mais próximo de sua casa, nas subprefeituras, todos os serviços como IPTU, notas fiscais avulsas, alvarás, consultas para obras, vagas em escolas e CIs, entre outras coisas? O fato é que isso jamais aconteceu de verdade em Joinville. A bandeira da descentralização serviu para eleger, mas colocá-la em prática não passou de ilusão. Faltou energia e força de gestão, além da vontade política de fazer. Afinal, dá trabalho, não é mesmo? Uma efetiva descentralização seria benéfica até para a mobilidade urbana. Sim, pois milhares de contribuintes deixariam de enfrentar filas no centro da cidade, pois teriam esses serviços públicos nos seus bairros. Para os cofres públicos, a redução de custo da máquina também seria significativa, pois servidores também não precisariam se deslocar e muitos aluguéis de prédios, hoje pagos, não seriam necessários. Essa inovação na gestão pública daria mais conforto aos cidadãos que precisam diariamente da Prefeitura. Há tecnologia disponível, há equipamentos, há servidores, mas ainda faltam capacidade de gestão, uma organização voltada a essa mudança e vontade de fazer. Decentralizar serviços para os bairros inovaria muito e deixaria o cidadão mais feliz. É preciso quebrar paradigmas para a cidade avançar rumo ao futuro com melhor desenvolvimento. Até o próximo Com a Palavra! Com a Palavra! Com a Palavra! Sou